É que uma pessoa está habituada a carregar nas teclas com alguma força. Porquê? Porque eu não usava MX Reds. Então eu quando estou a escrever, escrevo um bocado de força. Foda-se. Tchau, câmera. Adeus. Adeus. Não te vás embora. Tenho que ir buscar a câmera. Que ir para trás do secretário. Easy. Uhu. Isto está bem, but. Isto é para vocês perceberem com quem é que vocês estão a jogar abaixo de MG. É isto. Abaixo de MG é isto. Isto é o gajo que está a defender o B. Estás a ver? E o outro gajo está ali. É o gajo do short. Conheço dessa merda é GG, but. É o que eu digo, mano. Vocês... É isto. E depois, ai não, eu arranjar primeiros não. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Parte do trabalho. Eu se vir 5 demos tuas, tu aprendes tanto como se eu vir uma demo. Calma, eu sei que ganharam a puta da taça. Relaxem. Caralhos, fodam. Parabéns. Mas foda-se. Relaxem. Qualquer gajo ganha o Guimarães menos o Sporting. Foda-se. Agora, seja como for. É isto que tens que pensar, não é? Pronto. Caralho. A sério. O que é que o Marega só joga contra o Sporting? What the fuck, meu? A sério? Ora, ok? Ainda por cima. Que chegas aqui. Ah, ui. Há gajos muito bons que não estão no top 10 e que mereciam estar. Se mereciam estar, eles que façam o caminho deles. Isso é o mesmo que o Sporting dizer que merece ser campeão e ficou em terceiro lugar a de 70 pontos do Benfica. Quer dizer. Ah, mas a gente joga a bola. Então até o Marega te fode e agora tu não te consegue... Agora vais dizer que merecias ser campeão. Isto não existe, pá. Isto não existe. Isto é a mentalidade de cocó. Sabe o que é que é um cocó? Pronto. Basicamente é isso. Veggie 420. Boas. Tenho uma dúvida. Joga 1000 DPI's com 3 de Sense. Sim, bud. Mas és horrível. Desde que a vejo. Ok? Mas eagles são... Nesta stream não são eagles. São pombos. Ok? Aquele símbolo. Aquilo chama-se Legendary Eagle para enganar as pessoas. Aquilo não é uma eagle. Aquilo é um pombo. Ok? Mas aqui é um pombo. Aquela merda resolve-se. Não é preciso uma capa. Uma pressão de ar. Não é? É um bicho que está ali e que faz assim. Neste rank é pombos. Desde que a vejo os meus amigos dizem que sou boosted. E os planos não saem de gold e há capa. Pronto. Mas depois manda o músculo mais importante, pá, do corpo humano. Portanto o píceps é fundamental de trabalhá-lo diariamente. É óbvio que é muito mais divertido se tiveres que eu trabalho por ti. Dá-te menos trabalho e de certa forma outro tipo de gozo. Mas não podes descurar, puto. Tens que fazer um plano, cuidar da tua dieta e não sei o quê, pá. Eu estou noutra fase. Percebes? Eu tenho o píceps sobre o desenvolvimento. É isto? Faz sentido? Custou-me 10 milhões. Nunca tinha gasto 10 milhões na puta da minha vida. Nem em gajas, nem em putas, nem nada. Foram os 10 milhões que eu gastei melhor. isso é o mesmo que estás a foder uma gaja e estás a pensar na mãe dela ninguém faz isso se calhar tu gostas de levar no cu e eu nunca experimentei, nem tenho intenções eu também não te vou perguntar porque é que gostas de levar no cu cada um faz o que te apetece fica com a tua cena que eu fico com a minha toxic, inteligência dentro do server game sense, facilidade em matar os adversários onde é que está o problema? mais triagem faz amizades adiciona mais pessoas e troca troca, não é do género eu vou rechamei corre, corre não vou nada viste como não chebei morri pela smoke tem um cheque quebrão quebrão tinha que morrer pela smoke a sério nesta ronda ao que ele tinha M4 a sério é que ele tinha capacete e esta merda essa merda custa só 2 mil ah é? pois tenho um fetiche com velhas de 90 anos achas que sou autista ou assim? não até acho que tens um fetiche muito bacana porque não tens concorrência és o único um gajo que tenha fetiche com fechaduras de portas e o caralho estás ótimo porque quando chegares lá à porta para federes a porta não está lá ninguém a feder deve dar jeito o que é que achas que faltaria? agora se tivesse um fetiche com gajas com tetas incríveis como eu não vou dizer aos gajas de League of Legends para virem jogar CS se os gajas gostam de paneleirices e de tiros e brilhantes e o caralho e agora vamos matar o Drake e agora tenho uma skin nova para uma boneca toda prostituída e o caralho pá pronto tudo bem se gostam dessa merda joguem essa merda não tenho problemas eu gosto de League of Legends hum? gostas de Artstone e de virar cartas e o caralho tens tinhas uma avó que era cartomante ou uma gaja qualquer da tua família que era vidente e gostas de jogar Artstone pá joga não tem nada a ver com isso correto? agora se gostas de andar aos tiros vem para aqui faz sentido ou não? não tens nada que ter esse tempo eu mudo o IP ao Zé agora não diz ele para falar comigo nesse time olha fala com o Tebas Zé Zé e diz pera e diz que quando eu descobri quem é o gajo que faz isso podes ter certeza que vou até a casa dele e viole toda a gente que tiver um buraco em casa dele toda a gente vai levar no Zé eu ouvi o que eu estou a dizer Zé o Tebas mandou-me uma donation agora a dizer que não tem nada que ter tempo que te muda o IP no instante hum agora este gajo fez agressividade para o underpass matou este gajo veio ajudar não é? e tu estás no outro servidor tu estás no caixa isto é estar a jogar no caixa com duas smokes aqui ativas na rampa e no palace e estás a olhar para as smokes man isto é tipo princípio de autismo isto não tem outra palavra percebes? um jogador conector com os mates a fazer impressão meio estar a olhar para as smokes no A é tipo mais valia estares a FK estás a ver? tinha lá um mongloi com um chapéu ao contrário com uma ventoinha e o caralho com os óculos fundos de garrafa e depois com uns aparelhos ligados ao chapéu para não por causa dos ataques epiléticos e esse gajo chegou-se ali uma ideia pronto e cuspiu um botão no sítio onde tu pões o polegar e não é só um botão é que o filha da puta do botão é assim é que não não estás habituada a essa merda um gajo até se quer concentrar mas a velha está sempre excitada o que é que me aconselhas a fazer abraça e continue o bom trabalho é assim isto é um problema com o qual eu nunca me debati porque eu sempre achei normal as minhas professoras quando estavam a me dar aulas a mim teriam os mamilos tesos sempre achei normal aliás sempre reagir com um sorriso a isso sempre disse oh professora sei perfeitamente compreendo perfeitamente é uma coisa perfeitamente normal no teu caso tu pronto achas isto estranho não é pronto não estás habituado e o pessoal chegava aqui o que é isto o que é isto o contra-strike o que é que está acontecendo no stream então mas não estás a jogar porquê então mas o que é que é isto então mas tu estás a ver quem então mas porquê que estás a falar das táticas aí eu vim a ver um gajo a jogar como é que é aquela smoke sabes aquela smoke no long era isto e eu olhava-me para aquela merda eu pensas que isto é uma stream de quê se eu ganho de atrasado mental a minha mulher por exemplo tem um biquíni puto foi a minha sogra que lhe ofereceu aquela merda custou um balúrdio e eu odeio o biquíni porque dá-me uma tesão permanente quando vou à praia e eu odeio essa merda gosto mais de estar descansado ou apanhar sol e basicamente aquilo diz que dura para sempre portanto basicamente sempre que vou à praia tenho uma tesão permanente e há de ser assim até que até pronto já não ter tesão basicamente vai ser uma vida de sofrimento mas bem é assim que nosse bem jogado dá-lhe mais frio é Bragança também é verdade também é verdade Bragança é mesmo fudido e Castelo Branco Castelo Branco só tem 3 estações Castelo Branco tem a estação tem o verão o inverno e a estação dos comboios aquela merda é um calor que não se pode latar ou um frio filha da puta parece que estás na Serra da Estrela e depois tens a estação dos comboios que é para dizer que só não tens duas estações é fudido vou maximizar aqui para tu veres a tua barba logo isto não tem precisão nenhuma portanto imagina que eu sou um gajo que precisa de melhorar o aim eu preciso mas não estou interessado mas imagina que eu quero melhorar o aim não é? imagina ah eu quero melhorar o aim chega aqui vejo um gajo com a barba toda torta fica logo fudido o penteado está certinho e o caralho ok mas tem que gastar mais spam quando chegas ao B porquê? porque nasceste mal é normal é fudido onde é que está o meu tabaco? what the fuck o meu tabaco desapareceu não pode socorro o meu tabaco caralho não pode ah está ali foda-se debaixo do cinzeiro rip estava debaixo do cinzeiro pode explicar porque é que não se pode deixar tens que imitar o pomo do Rui Vitória queres que eu faça o Rui Vitória? eu faço o Rui Vitória é assim é isto basicamente é isto eu não sei basta vejam o Rui Vitória eu não sei se vocês já viram eu gosto do Rui Vitória percebem? foda-se eu tenho culpa eu não tenho culpa o homem tem que sair daqui a jogar melhor do que o que chegou é o meu objetivo agora vais ver vão plantar a bomba aos quinze segundos do fim e o caralho tudo a lamber as paredes e o gajo me lembra isto me lembra foda-se calma calma siga short anda short espera aí acho que está um gajo no conector ai está um gajo no conector até a próxima tchau Tchau